Por Deus Embrenhando nesta fala Coluída Que me envolve e que convida A desistir de cantar Deus na história Deus na razão Faça que eu leve E acabo a missão Deus na história Deus na razão Faça que eu leve E acabo a missão Deus Eu não posso ficar Parado Tendo um mundo De salvar Ao meu lado Entregado Entregado Desta fera Consumismo E ativo A reiço E corrói a minha fé Deus na história Deus na razão Faça que eu leve E acabo a missão Deus na história Deus na história Deus na razão Deus na razão Faça que eu leve E acabo a missão Deus na história Deus na razão Deus na razão O que é isso?